Carro V10 agora aqui na Nissan X Barigui da 15 de novembro, porque esta é a hora para levar para a sua garagem um Nissan Zero Kilômetro. E a Nissan X da 15 de novembro preparou uma semana com ofertas incríveis para limpar o estoque aqui da loja. Marçal, bom dia! Exatamente, para limpar o estoque da loja, fechar tudo e fechar as portas, porque esses carros aqui no showroom foram feitos para vocês com ofertas imperdíveis. Vem para cá! Vem para a Nissan X Barigui da 15 de novembro, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, Sentra S Câmbio Automático por R$ 79.900, só R$ 79.900, mas preste atenção, é esta unidade que está aqui, disponível para você na loja, não dá para perder a oportunidade. Mais uma super oferta, Nissan Sentra, este é um SL Câmbio Automático por apenas R$ 99.900, eu disse R$ 99.900, mas é esta unidade que está disponível para você aqui no interior da loja da Nissan X Barigui da 15 de novembro. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, nesta operação Limpa Loja, este Nissan Versa 1.0 completo por apenas R$ 52.900, eu disse apenas R$ 52.900, mas são estas unidades que estão disponíveis aqui no interior da loja, Marçal. Exatamente, e estas unidades do interior da loja tem um bônus de R$ 3.000 na sua avaliação, entrada facilitada e troco na troca, então não dá para perder, venha para cá e garanta uma destas 5 unidades na sua garagem, venha, 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 venha para cá. Vem para a Nissan X Barigui da 15 de novembro, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. E aí